Este é o Big Brother. Olá! Chegou a altura dos nomeados se juntarem. Kelly e Francisco vão permanecer no Barracão. Joca e Carla têm dois minutos para reunirem as vossas coisas para passarem para o Barracão. Que caçal ganhava! Que caçal ganhava! Que caçal ganhava! Vamos com a minha escova de dente e vamos a voltar fora, por favor. Dois minutos. Tranquilo. Nada. Sem stress. Deixem-me operar. Deixem-me operar. Deixem-me operar. Com a escova de dente é de que cor? Está no banco. Onde está? O meu NCCR só. Não, já está. Já está. Este aqui, NCCR, na boa, na paz. Tenho. Tenho. Tenho esta prateleira cá de cima de onde está o meu perfume. É Edmundo. Oh, Edmundo! A escova de dente está cala. Vê lá, por favor. Pode acabar com isso. Sem stress, sem espilha, sem nada de especial. Não. Tem, tem tudo aqui. Eu lhe quero este vestido para sair. Dois minutos é muito tempo. Mais alguma coisa? Isto. Isto. Olha isto ali. Dois minutos é um grande tempão. Está bom aqui? A minha gilete está lá na rua e o crema. Em que sítio? A gilete está em cima da mesa. A gilete e o Holly Johnson, por favor. Não. Não falta as coisas. Não, mano. Está tudo. Tranquilo. Olha, e os sapatos? E os chinelos? Hã? Quer levar sapatilhas? Não. Já tenho aqui. Duas. As minhas calças... Ténis, não queres aqueles ténis? Não. Eu quero isto. Eu tenho aqui já uns ténis. O que eu quero é isto. Que é bem importante. São calcinhas de fato de treino. Está aqui. Fica calcinhas de fato de treino. Fica com coisas. Fica com coisas. E quero umas botas pretas. Estão ali. E está-se muito bem. Não vejo. Hã? Não vejo. A gilete. Esse é teu? Senta lá a mão gilete em cima daquela mesa, mano. Aqui, minha mãe. Não. Dirija-te à porta de vidro. Mais o quê? Pintas de manada? Mesmo? Se eu arrumar a mão... Não. Joca! Joca! O perfume do Joca é isso? Tiraram? Sim. Olha, tiraram-te com esse papel. Isto aqui é de quem? É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Dá-me-te a barco. Traz-me-te a barco. Não faz mais nada, Joca. Ai, ai, ai! Não me dá cheiro. Ai, pessoa francesa. Isto é meu. Já, isto me falta. A gilete. Ah, está aqui a gilete. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui a gilete. Está tudo? Pronto. Epa, olha aí. Olha aí essa cena. O quê? Alguém tem filhos aí. Na cara, na cara, manda-me um coração cabaneiro. Obrigada. Obrigada. A miúda. Mais o quê? Esperemos notícias do Big Brothers.